Para nós o balanço foi bastante positivo, sabíamos que queria haver, na nossa categoria, na categoria dos R3, queria haver uma luta bastante acesa entre a nossa equipe e a equipa do Rui Jorge. Logo de início tivemos que imprimir um ritmo forte, começamos a vencer, vencemos a maioria das especiais, com diferenças muito curtas, não poderíamos levantar o pé, tivemos que andar sempre com um ritmo muito forte, porque a ideia dele também era vencer, pronto, e ao fim e ao cabo fizemos um primeiro round vencendo as 3 classificativas, ficando com uma média de 10 segundos ou 12 segundos de avanço, e agora neste segundo round acabamos de vencer 3 e perder nesta última, e pronto, para nós foi um balanço bastante positivo, estamos a 12 ponto qualquer coisa do Rui Jorge, e amanhã é mais um dia, com uma luta bastante acesa, e esperamos manter esta posição. Sim, amanhã, pronto, são classificativas completamente diferentes destas, são noutra zona da ilha, há duas classificativas que me agradam muito, que é o Rosário Serra d'Água e aquela zona da Santa, há outras duas classificativas que é a Câmara de Lobos e a Ponta de Sol, que é da grade dos dois, portanto, vai ser uma luta bastante gira e agradável entre nós e a Rui Jorge, vai ser bom. . . . . . . Obrigado.